Mais uma novidade no mercado brasileiro, a Suzuki aposta em algumas modificações no Vitara, que já ganhou vários prêmios pelo mundo. Dá só uma olhada. Vitara, um nome carregado de história e que traz a tradição de nada menos quase 30 anos de pioneirismo e ao mesmo tempo simboliza inovação. Quer apostar? Então dá só uma olhada em sua mais nova geração. O novo Vitara está muito mais tecnológico. Conta com um powertrain inédito que garante o menor consumo da categoria e ainda dispõe de tração 4x4 All Grip. O SUV chega em dois modelos diferentes, seis versões e duas variações de motorização. O visual traz a essência do design da família Vitara agora modernizada, com linhas que garantem uma pegada muito mais robusta. Diversos detalhes foram incorporados para dar um toque a mais de sofisticação, como o contorno dos faróis na cor vermelha, extratores de ar cromados, rack de teto prata, maçanetas na cor do veículo, retrovisores com acabamento acetinado e pisca integrado, além das rodas de 17 polegadas em preto. Enquanto isso, faróis de neblina DRL aumentam a segurança durante o dia. A aerodinâmica também foi otimizada no novo Suzuki Vitara. O interior do modelo mistura contornos marcantes e esportividade, características reforçada pelos pedais em alumínio e os bancos esportivos com costura vermelha. Mesmo acabamento dado ao volante em couro, que reúne comandos de áudio, cruise control e limitador de velocidade. Para garantir mais comodidade, a chave é presencial e o veículo é ligado pelo botão de partida, enquanto a climatização é garantida por ar-condicionado digital e automático. O SUV conta com uma central multimídia que é um show à parte. Com uma tela grande de 10 polegadas e comandos bem similares aos tablets, é bem fácil de manusear. Ela permite o compartilhamento da internet do celular para fazer uso de aplicativos como Waze, YouTube e Spotify, por exemplo. E ainda dá para usar o aparelho como um hotspot, fornecendo Wi-Fi para todos os aparelhos que estiverem próximos. Com sistema operacional Android, tem 16 GB de memória interna. O novo Suzuki Vitara inaugura um powertrain inédito, que equipa a versão 4Sport. É o novo 1.4 litros turbo de 146 cv de potência e 23,5 kgfm de torque, que esbanja a performance com uma tecnologia que garante ao mesmo tempo aumento de potência, torque e eficiência. O consumo médio por aqui é de 12,8 km por litro, sendo 12,1 km por litro na cidade e 13,67 km por litro na estrada. Esse propulsor está aliado a uma transmissão automática de seis velocidades e paddle shifters para uma tocada mais esportiva. Nessa configuração, há também as funções Hill Hold, que não deixa o veículo descer nas partidas em rampa, e o Hill Descent, para descidas acentuadas mais suaves e controladas. As versões 4U e 4All são equipadas com motor em alumínio 1.6 litro de 126 cv e 16,7 kgfm de torque. No Vitara 4U, o câmbio é o mesmo automático de seis velocidades e paddle shifters, com trocas rápidas que privilegiam o conforto, enquanto o Vitara 4All tem como opção um câmbio manual de cinco marchas. Todas as versões contam com o moderno e prático sistema Auto Start Stop, que desliga o motor para poupar combustível e preservar o meio ambiente. A direção elétrica é de série e garante mais agilidade nas manobras. O sistema de freios é completo, garantindo a melhor frenagem por meios do ABS com EBD, Brake Assist e Brake Override System. A segurança dos ocupantes é reforçada por sete airbags, e o veículo conta ainda com sensores de estacionamento e frontal, além de câmera de ré. Com a nova geração do Vitara, a Suzuki reacende o brilho de um modelo que se beneficia de uma trajetória de sucesso, agora muito mais forte e moderno.